Na manhã desta segunda-feira, o vento sul e a queda acentuada das temperaturas fizeram com que os lagianos tirassem os agasalhos do guarda-roupa. Nas vitrines, os comerciantes já se preparam para a estação mais fria do ano. Nas ruas, jaquetas e cachecóis, para se proteger do frio. Em Urubici, os termômetros marcaram 3 graus na manhã desta segunda-feira. Em São Joaquim, a mínima registrada foi de 9. E em Lages, à tarde, a sensação térmica era de 7 graus. Mas os lagianos não se surpreenderam com a queda das temperaturas. É normal para nós aqui, né? Então já se previa isso aí. Não, não me surpreendi. É normal aqui. A gente estava esperando esse friozinho. Os meteorologistas informam que o frio permanece na região, com previsão de geada nos municípios que ficam no alto da Serra Catarinense.